Olha lá o Supertinga pra exposição, a Glória lá no fundo, outro Supertinga que vai pro Rio de Janeiro E esse aqui era onde eu fazia minhas historinhas Eu não tinha dinheiro pra comprar caderno, porque eu era porteiro do prédio E aí eu ficava fazendo minhas historinhas aqui, à mão E depois passava lá pra máquina de escrever, meu Deus, máquina de escrever E aí, o que me chama atenção, assim, quando tem esse dia chuvoso Eu lembro de uma senhora que ficava na frente do prédio, ela era moradora de rua E eu falava das minhas histórias pra ela, na verdade eu falava pra todo mundo E todo mundo dizia que eu era doido Ou ficava torcendo o nariz, sei lá, ou sei lá, é uma loucura mesmo Entendeu? Mas aí eu ficava falando com ela e ela falava assim Que legal, um super-herói negro E colocava todas as minhas ideias pra ela Olha, um dia vamos fazer isso, fazer aquilo Tudo com isso que realmente aconteceu E ela dizia assim, que legal, um super-herói negro E aí a gente ficava feliz, assim, naquela viagem só Toda Só que aí, o que que acontece? Alguns dos moradores jogavam água nela, né Porque eles não queriam ela ali E aí ela acabou morrendo E nesses dias de chuva eu acabo me lembrando disso E acabo me lembrando dela Mas é por isso que eu fico feliz Também Porque um dia o Criador também vai me buscar E ela estará no reino do céu Eu tenho fé nisso, eu tenho certeza disso Porque ela era uma pessoa boa E aí E aí